Canal Dublo Imitando apresenta Podem chorar, mas não adianta Que pena que eu tô desses times eliminado da Copa do Brasil Eu quero que se lasque tudinho Só se for de novo Palmeiras e CRB, primeiro jogo foi 1x0 porco E eles achavam que ia ser fácil Pois é, mas Vitor Luiz marca uma bobeira desgramada E a bola chega no pé de Evandro pra fazer 1x0 CRB Ei, Laiá Palmeiras quase empata nesse lance Mas Gun tira a bola em cima da linha e salvou o time É, mas o problema é que esse 1x0 vai pros pênaltis E a Bel já fica desesperado Este raio de suruba Mas aí surge Diogo Silva e como um bode Evita o gol do Palmeiras Esse goleiro tava danado, João Não passava nem a roto E levou a disputa pros pênaltis Logo o Palmeiras que esse ano foge de pênaltis Como um gato foge de uma pisada no rabo Marca não Mas pense nos cabarrinhos pra bater pênaltis, Chico Ah, minha nossa senhora da cobrança de pênaltis Dá pontaria pra esse povo Esse acertou a direção, mas o Everton pegou As Pepa uma hora dessas já tava se preparando pra pular na lama É, mas o dia era de Diogo Silva Pegou dois e ainda fez o dele, Chico Ah, ladrão Ele ainda pegou outro, Chico E classificou o CRB pras oitavas O banho de lama foi adiado Atlético Goianiense e Corinthians Primeiro jogo foi 2x0 Atlético na Arena de Pirona E esse jogo foi fraco, João Mais fraco que suco de groselha Quase não teve lance pra mostrar O lance mais perigoso dos gambá foi esse, todo atrapalhado Pense numa situação, Chico E o Atlético quase faz pra lascar de vez o Corinthians Mas ficou nas mãos de Cássio Teve esse outro, Chico Mas mandou em cima de Fernando Miguel O Atlético Goianiense quase não tá tomando gol nessa temporada É mesmo, João E o corintiano tá mais desapontado que o cabra desembarcando no aeroporto E não tem ninguém esperando por ele Juazeirense e Cruzeiro Primeiro jogo foi 1x0 Cruzeiro O time da casa precisa fazer gol, senão já era E até tentou, Chico Foi o Cruzeiro também, mas tava só quebrando a bola Juazeirense é quem tava mais afiado E quando a fase é ruim Nada dá certo Até que aos 40 do segundo tempo, pesadelo pra raposinha 1x0 Juazeirense Esse resultado já levava pros pênaltis Olha esse lance, Chico Quando a fase é ruim Não tem santo que faça milagre Ei, Laia A raposinha tá sofrida mesmo Depois dessa, vamos pros pênaltis, João E hoje era o dia do goleirão Rodrigo Calaça Quando ele não pegava, ia pra fora O cabo é arrochado mesmo, Chico Garantiu a classificação E o time vai ganhar uns milhõezinho Eu só queria 500 contos Tá bom demais Pois eu sei como te ajudar, Chico Diga logo, infeliz Você deposita um valor de apenas 20 reais no site da 1xbet E concorre a 3 prêmios em dinheiro O primeiro ganha 500 reais O segundo e o terceiro ganham 250 Eita, bom demais, João E além de concorrer, é claro que esses 20 reais Você fica de crédito no site pra fazer aposta E tem mais Se você for novo no site O valor que você depositar colocando esse código Você ganha em dobro pra poder apostar E como é que eu faço, João? É só entrar pelo link que tá na descrição Fazer o cadastro Depositar Bater o print do histórico de transações Onde aparece o valor E mandar pro e-mail do canal Pois assim que acabar esse vídeo Vamos embora participar Eu já fiz o meu, que eu não sou besta Agora é ABC e Chapecoense Primeiro jogo foi 3x1 pra Chape E o ABC precisava de 3 gols pra passar E fez o primeiro com Marcos Antônio A bola desviou na orelha de abano do jogador da Chape E entrou Quase saiu um golaço de letra Mas o zagueiro como um bode E chutaram de novo Mas o bode Salvou de novo Se liga nesse cruzamento de lateral, Chico Mandou na área E o Alisson empurra pra dentro E se manja, João O jogador da ABC botou a mão de roubar galinha na bola Pênalti Anselmo Ramon foi dar uma de louco abril E se lascou É, mas eu não perdia E pra carimbar a passagem de jegue pras oitavas Ederson faz o terceiro E o ABC faz a festa no frasqueirão É, a Chape foi embora É mais um time da Série A eliminado Ei, Laiá Eita, agora é a vez do Clássico Rei E foi uma peia do Leão Primeiro jogo foi 1x1 E Felipe abriu o placar no segundo Puts, eu achei que era Gilberto que já tinha mudado de time Agora olha essa lambança, Chico Esse é o tipo de lezeira que o treinador quer ver o cão só de tanga na beira da praia E não quer ver o infeliz que fez isso E pra finalizar a cipuada David faz 3x0 o Leão Ele fez o gol e saiu mancando Ainda foi espancado, mas foi merecido Não a esporrada, mas o gol E pra fechar, Inter e Vitória Primeiro jogo foi 1x0 o Inter Mas o Vitória saiu na frente no segundo jogo O gol de empate do Inter parecia futebol De moleira em moleira Bola na rede Johnny Se liga nesse golaço, Chico Pense numa cipuada Acordou foi a rasga mortalha que tava dormindo bem ali E pra acabar com a fuleiragem Gol de moleira e classificação garantida Esses timinhos da Série A esse ano estão mais perdidos que filho de Keng em Dia dos Pais Se gostou do conteúdo, se inscreve pra não perder nenhuma zoeira Clique aí